Ele tem graças ao Senhor, porque Ele é bom Fica bem curtinha, bem rapidinha e eu tenho certeza que vai funcionar agora Pega o seu violão e presta atenção na minha mão esquerda colocada Veja bem, eu tenho a corda de Fá Que é o seguinte, dedo 1 na primeira casa, segunda corda Dedo 2 na segunda casa, terceira corda E dedo 3 na quarta corda, terceira casa Gera esse shape aqui Olha no slide que aparece aí o acorde de Fá O próximo acorde, olha o próximo slide É o acorde de Dó A diferença entre esses dois acordes é justamente que no Fá Eu estou no andar de baixo e no Dó eu subo um andar aqui Veja bem, aqui eu tenho Fá Para passar para o Dó eu mantenho a notinha do dedo 1 aqui E subo um andar na quarta corda e um andar na quinta corda Só que eu subo essas duas aqui ao mesmo tempo Então qual que é o macete? Faz o martelinho aqui ó, aqui embaixo e aqui em cima Você dominou isso Cocada? Você deixa o dedo fixo e faz o martelinho do mesmo jeito Então aqui, aqui, aqui e aqui Olha aqui para mim Cocada Olha aqui para mim Para finalizar O que eu quero te dizer Isso é muito simples Cocada Isso é muito simples Se você tiver paciência de praticar isso alguns minutinhos por dia Daqui uns dois, três dias você já está fazendo a troca de acordes Então, você gostou do vídeo Cocada? Se você gostou, dá um like, dá um curtir, dá um compartilhar E se você quiser a minha ajuda profissional Aparece ao lado os meus cursos Via WhatsApp, Curso em CD1 e cursos online Eu te prometo que na aula seguinte Nós vamos ter a continuação do assunto Te passando mais dicas sobre troca de acordes Se eu fosse você, eu não perdia de jeito, de jeito nenhum Cocada Até a próxima aula